A gente fala agora sobre o trânsito, gente, porque o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas tem realizado várias ações para melhorar o tráfego aqui na nossa cidade, inclusive instalando novos equipamentos, novos semáforos. Vamos acompanhar a reportagem do Sidney Cardoso. Motoristas, ciclistas e pedestres devem ficar atentos à implantação dos novos equipamentos de trânsito que estão sendo instalados em Três Lagoas, como os novos semáforos em alguns pontos da cidade. Por exemplo, na Avenida Rafael de Aro, com a rua Irmã Rosita de Oliveira Lima, no bairro Vila Aro, onde o novo semáforo foi instalado e já entrará em funcionamento. O equipamento foi colocado em um ponto estratégico ao lado de uma escola, onde há um grande fluxo de pessoas. Este semáforo começará a funcionar a partir de segunda-feira, dia 2 de setembro. Além de sua instalação, foram realizadas as pinturas das faixas de pedestre e a sinalização horizontal da via. O que facilitará a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres. O Três Lagoense Sérgio Antônio já dirige há mais de 30 anos. Ele mora em uma casa em frente ao local onde o semáforo foi instalado. Sérgio conta que já presenciou acidentes na região e acredita que o equipamento vai melhorar o fluxo de carros e pedestres. A autoridade está fazendo a parte dela, um pouco é os motoristas, tem que ter mais um pouco de atenção, parar de olhar no celular. Eu fico sentado aqui, eu vejo, o pessoal passa dirigindo com o celular. Nós estávamos precisando desse semáforo aí, né? Muita questão aqui do colégio aqui, aconteceu várias vezes aí de acidente aqui, né? Então com esse semáforo agora eu acho que vai melhorar bastante. O Departamento de Trânsito e Infraestrutura continua trabalhando em outros pontos da cidade, revitalizando a sinalização de ruas e avenidas em Três Lagoas. O coordenador da Defesa Civil, João Luiz, inclusive divulgou um vídeo orientando a população sobre essas obras. Nós pedimos a todos que tenham atenção, a partir de segunda-feira o semáforo estará funcionando, então respeite a sinalização, isso para garantir a segurança e a fluidez dos moradores, daquelas pessoas que transitam aqui nessa região. Também pedimos a todos que tenham cuidado, que as ruas estão com operários trabalhando, realizando a revitalização dessa sinalização, tanto aqui quanto ali na Avenida Filho Intumir. Neste ano, Três Lagoas já ganhou outros semáforos. Um no cruzamento com a rua Duque de Caxias e outro com a Avenida Jari Mercante.